Olá, meninas! Como vocês pediram, tá? Hoje eu vou gravar pra vocês como é que eu seco e como é que eu prancho o meu cabelo, certo? Eu acabei de lavar e hidratar, só que eu esqueci que agora eu fico em duas casas e esqueci minha touca. Então eu vou ter que roubar, ver se na casa de minha mãe tem touca pra eu usar, que eu duvido muito, que as toucas de minha mãe é tudo folgada. Ah, ninguém merece isso, né? Esqueci minha touca, esqueci meu pente, eu tenho que pitear com esse, é horrível. Eu acho que dá pra ver como é que tá minha raiz, né? Bem grande, tá? Antes que vocês me perguntem, por enquanto eu tô gravando aqui, eu tô aqui já no cantinho já, tá? Já na minha penteadeira, só que eu ainda tô gravando com duas lâmpadas porque eu só vou comprar as lâmpadas para o mês porque eu vou ter que ir na rua com calma e procurar. Então, vamos lá. Eu não gosto de pitear muito o cabelo embaraçado, demorado não, porque vocês sabem, né? Eu vou dividir meu cabelo em quatro partes, tá? Eu não escovo o cabelo porque eu não consigo escovar meu cabelo sozinho. Mas eu divido ele porque pra mim fica mais fácil de secar. E eu acabei esquecendo a bendita escova lá onde eu estou. É com ela que eu faço isso. Mas eu acho que dá pra fazer aqui. Então, eu vou dividir aqui também, tá? No meio. E eu desembaraço. E eu vou saber como eu vou fazer pra manter esse cabelo alinhado sem minha tchouca, tá? As duas touca ficaram lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque eu também tava pensando em fazer o meu cabelo lá, né? Não aqui em casa, mas... Vamos lá. Secador. Tá? Meu secador é da Taife. Já saiu até o nome, Taife. Mas... Ah, tá aqui o nome. É o Taife Black, tá bom? E eu já tenho mais ou menos uns seis anos com ele, tá? Foi o presente de minha mãe. Então... Tá durando, mas por precaução eu vou comprar outro. Então, vamos lá. Bom... Eu divido o cabelo e eu seco sempre o meu cabelo assim, ó. Certo? E no ar quente e venho passando ou a mão ou o pente. Então, vamos lá começar a secar essa bagaça. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Bom, minhas lindas, já terminei de pranchar, pelo menos o meio do cabelo, de pranchar não, de escovar, pelo menos escovar não, secar, né? O meio do cabelo, tá? E sabe o que é você ficar desesperada porque você não tem uma touca de cabelo em casa, né? A pessoa não tem uma touca, as duas toucas que tem, porque touca, ó, é que em casa não é casa séria, touca, piranha e pente nessa casa, some, desaparece. Então, meninas, quando você for me mandar alguma coisa, mandem touca, piranha e pente junto, tá? Tô brincando, gente. Eu vou dar uma virada aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o meio do meu cabelo, tá? Espero que dê pra ver porque tá bem ondulado mesmo. Deixa eu virar. Vou sentar assim. Acho que dá pra ver. Então, espero que ajude. A metade do meu cabelo já está seca. Tá? Vou fazer assim. Vamos pra ver aqui. Tá bem ondulado mesmo, né? Eu tenho mais ou menos uns quatro dedos de raiz já crescida. Sem N. E o resto pretinho assim, N. Ué! Quase que vocês viam, espero que você não tenha visto nada. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto